Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou o Anderson Dick, sou o fundador da FuelTech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje uma história inusitada. Vocês estão vendo o Opala aqui, vocês viram aí algumas semanas atrás, acho que duas semanas atrás, um episódio que eu botei em uma volta, um rolê que eu dei de Opala que eu fui em um encontro, eu levei o Pedro, meu filho, com um amigo também, o Igor, e a gente deixou o Opala exposto lá, deixei uma câmera escondida e essa câmera ficou filmando as reações das pessoas dentro do que estavam olhando o motor do Opala. E eu saí para dar uma volta com o Pedro, fui filmar os outros carros, conversando e casualmente não vi ninguém assim com uma reação muito diferente. Só quando eu voltei para casa, subi os vídeos, comecei a meditar, e aí que a gente começou a ver que teve um cara que foi assim uma reação inacreditável, sabe? Oh, isso é ridículo, ok. Oh, eu gostei. Espera um minuto agora, isso é um velho bloco. Ei. Ok, isso é um velho, velho, velho. O velho, velho, velho. É picante, não, velho, 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 velho. É verdade, vocês viram isso, velho. Coil on plug é algo que eu estou tentando fazer. É bom, velho, velho. Testa agora é super. Ele tem um velho, 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 velho pequimina. Tudo bem? Testa agora, pegou a pipa, velho, velho, velho. Então, você vai ver que um velho, velho. PGT Probe Ok FuelTech EFI Alright Airlines Are you on air? No That's a thing What is it? I don't think he's on air No No he's not on air But what's the airlines for? Let's see solenoids You know what That's the boost control That's sick Oh, dude, this is ridiculous And the motor, he was able to understand perfectly how it was the car But that caught attention And this video, I published on Instagram, on TikTok It was viral, I also published on Shorts on YouTube And it ended up being viral It had millions and millions of views And I didn't know who it was the guy I put a post to publish and search for it And it ended up That in one hour, hundreds of millions of views Já depois os caras foram e acharam o cara que chamava Andy Andy Damage É o nickname dele no Instagram E aí eu comecei a trocar mensagem com o cara E fiz um convite pra ele vir visitar aqui na FuelTech Dar uma volta de Opala Mas também conhecer o resto dos carros E hoje vocês vão ver literalmente a visita do Andy Que ele vai vir aqui Vou mostrar pra ele todos os carros Vou fazer uma visita Vou levar ele pra dar uma volta Vou ver as reações dele aí E tem algumas perguntas que eu selecionei também Que vocês pediram pra fazer Esse vai ser o episódio de hoje Então bota na TV aí Não esquece de seguir o canal Não esquece também, deixa eu dar uma lembrança Tem muita camiseta legal Todas as minhas séries Camiseta do Opala Várias Entra no link aqui no site da FuelTech E compre a sua camiseta aí Vamos dar uma força E vamos fazer Mostrar pra todo mundo Quem gosta de carro Como é a cultura GearHead aí no Brasil Então TV Se inscrever no canal Curtir, comentário E vão olhar uma camiseta lá E depois vamos assistir aqui o episódio Veja o que chegou aí O que é isso? O que é isso? Oi 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 Bom, nós conseguimos Sim É só um minuto tarde Eu estou apenas um minuto tarde Eu estou normalmente mais tarde Eu estou desculpando Eu desculpando Eu desculpando É um prazer É um prazer É um prazer Você é famoso agora? Am eu? No Brasil Eu sou famoso no Brasil Sim É um prazer É muito legal Isso é muito legal Então é minha filha É um prazer Oi, é um prazer Oi, é um prazer Você precisa de ajuda? Não, eu estou bem Você está certo? Sim Sim É um prazer É um prazer Você não vai abrir Não vai abrir Com disagreement Ou deョt� E do relânt �c Issoaram Aquilo não tem um 풀 E o tamanho do vosso E o seu plano? Metro É um plano Vamos ganhar um Eu cringendo Poichas Mas eles estão Ok Amém Temos um carrinho A 4-barrela com a 4-barrela com a Elbroc Manifold, então é mais fácil para filtrar. Eu tenho os manifolds de casa com a Crossover Tube de Stock Grand National. O que? O que? O que? O que? Esse carro tem um 1.9 diesel. Ah ok, diesel? Sim. Ok. Esse é o único motivo é uma longa bed. O que vem com a diesel 2-wheel drive. Ah, isso é meu pequeno. Isso é um grande peça, mano. É um pouco divertido. É um pouco divertido. Eu estou vendo algumas coisas. Sim. Sim. Esse é o outro que eu fiz no final do weekend. Ah. Estou com a jet ski fuel tank. Eu acho que você viu. Ah, sim. 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 Sim, por todos os meus. Mano, é a melhor parte. All calçado. Eu tenho até oi car com você. Sim, eu sei, eu vi. O que você tem aqui? Então é meu急 remédio, o GPS. Sim. Porque esse o tempo fica tipo 35 mil por hora de alto. Quando eu faço 50 mil por hora de alto. Se eu faço 50 mil por hora de alto. Sim. Porque talvez seja quilômetros por hora. Pode ser. Ou pode ser porque é um clúster de gás com diesel e coisas que não é um Zuzu e não se conecta. E então eu tenho pequenos pneus e um 456 aqui. Tudo isso é louco com isso. Isso é legal. Eu vi o carro no show, mas eu realmente não tive tempo para falar com você. Na hora que eu estava caminhando, você estava... Sim, eu também estava caminhando. Sim, eu assisti o seu vídeo e toda vez que você estava perto, eu estava ali, mas você estava falando com alguém ou eu estava limpo na distância. Então, eu acho que o que eu... Porque para mim, eu assisti o vídeo depois. Então, com essa câmera particularmente, eu não tive acesso até no meio da próxima semana. Então, eu praticamente vi a câmera. Eu praticamente vi o vídeo e o meu editor até me respondeu e disse, Mano, o cara louco parou e começou a reagir ao carro. Eu acho que seria incrível porque foi tão genuíno. Você está literalmente figuring tudo sobre o carro de uma maneira muito boa. Porque todo mundo mencionou, até nos comentários no vídeo do YouTube, que o cara sabe o que você está falando. Sim, eu vi isso, mano. Eu sou apenas um cara de carro, cara. Eu me mudo o óleo para o GFE Lube para a vida. Mas eu já estava trabalhando com caras desde que eu consegui correr. Oh, sim? Sim. Então, você só teve um dia a semana na semana, certo? Sim, eu fui 37 na semana na semana. Feliz. Feliz. E o Instagram foi louco no setembro. Então, foi muito legal. Feliz para mim. E eu vi quando eu encontrei você, eu vi que você tinha mais de 200 seguidores ou algo assim. Sim. E eu já me mudou para um contato profissional na semana também. Então, o timing foi perfeito. Oh, sim. Isso é legal. Legal, vamos caminhar no shopping. Eu vou fazer um tour com vocês. Então, isso é o ProLine Racing. Eles fazem as ferramentas, como o drag race. Oh, é legal. Eu provavelmente vi alguns de suas ferramentas. Sim, geralmente, eles fazem um HRA promo, e um carro de radios, como o Domastik. E hoje não temos o Domastik, mas temos um import. Ei, o import é ótimo. Sim. Oh, eu vejo, eu vejo. Sim, ok. Então, vamos ver. Esse é o que eu estava olhando. É o Opala. O Hub Dyno. E, por exemplo, esse é um cliente. Um carro que já fez 1,600 horsepower. Muito bom. Sim. Vamos aos 4,800 horsepower. Esse é o meu corpo. Que é ótimo. Como que é? Apenas o alto. O alto. É um alto. É um alto. Está um alto. Está um alto alto. É um alto alto alto. É um alto alto alto. Apenas está um alto alto alto. O alto 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 alto. Estou a delito alto alto alto. Está um alto 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 alto. De 15confirta alto 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 alto. Vamos fazer outra coisa? Sim, vamos fazer outra coisa. Para a transmissão. É a 400? Flap. Flap? Flap. Flap. A 400 in. 3-speed vai definitivamente ajudar, só para manter a máquina. Então, você tem a diner, todos os dias é uma máquina. Então, não é mais uma máquina. É muito bom. É bom. Você está dedicado a uma coisa e focamos bem. Sim. Muitos dias são mais rápidos. São 5,000-hp car. Sim. Sim. O que é? É o que é, mano. O Pro Mods e coisas. Sim. Então, aqui nós temos a 4PF. A qualidade. Eles fazem a 400. O SACS. Eu estava gostando de perguntar. Você tem alguma pergunta? Ou algo que você não fez por si mesmo? Sim. Como vocês estão atingindo a sua inscrição? Tem um tricômetro e um cams. E um tricômetro e tudo isso? Sim. Então, tem um tricômetro aqui. 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 Tem aqui. Aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui Tem aqui. Tem aqui. E tem aqui. Temados A60-E2. Entretanto. Tem aqui. Tem oh, 차pe da assustaje? Tem aqui. Tem aqui? O que é algum detalhe? Os esses outros a Michelin da Chicôron. minha cabeça está tão perto, eu estou tentando descobrir como rodar o coelho e o plug no meu LV6. Vocês já estão descobrindo isso, então se eu puder me enxergar suas ideias... Isso é muito fácil, tecnicamente você só precisa de um câncer, você não precisa de um camsynch, mas você pode fazer isso de muitas maneiras, você pode adaptar algo na frente do couver, ou você pode refletir, você tem um balanço de stock, certo? Então, algumas dessas caras podem ter um balanço como esse, onde você pode ter um câncer na frente, essa é provavelmente a solução mais fácil. E o coelho não importa se é algo... Isso é um coelho muito comum no Brasil, mas tecnicamente você pode usar os coelhos de LS. Todo mundo diz que usa os coelhos, porque eles são mais fáciles para comprar. Então você tem que usar um câncer, então você tem que usar um câncer para comprar. E aí você tem que usar um câncer para usar um câncer para usar um câncer para o câncer. Sim, sim. Agora eu estou usando um ATI, e é um V6, certo? Mas é um V8 ATI. É realmente estranho. Os tabas dentro da distribuição são mais longas do que o outro. E então os câncer não afimem, não tem o câncer para o outro. Mas eu não tenho o câncer para o outro. Sim, eu sei o que você já disse. Sim, isso te muda muita diferença para que não tenha que comprar. Eu tenho que estar comando as saúde como possível que possaPR since a sparkbox. Mas o seu acidente não é um HOT FIRE? Não, o HOT FIRE está com um 81 motor. Ok. O HOT FIRE é um pouco mais difícil. É muito mais difícil, sim, mas é possível fazer isso. Eu vou te mostrar isso. Vou te mostrar isso. Eu já estou recebendo pictures de isso. Bom, eu estou fazendo a coisa de novo onde eu esqueço. Me engano? Sim, sim, absolutamente. Então, isso é exatamente o que você está dizendo. Ele já tem um crank trigger. E isso são 12 magnésios. Mas o que nós fazemos é que nós tiramos um magnésio. Então, você tem que ter 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 que ter. Então, isso já permite todas as coelhas. Então, no assetio, nós estamos nos eliminando no distribuidor e colocando coelhas e podemos manter o carbono dele. Porque uma coisa não afeta o outro. Você pode manter o carbono dele. Excelente. Sim, porque eu tenho que ir ao novo upgrade, porque o dinheiro é super uma coisa que eu não tenho. Sim, essa é uma boa opção. É uma ótima opção, mano, e é apenas construindo para o que eu faço no futuro. Sim, e mesmo quando você faz, por exemplo, neste caso, temos a FT4, que é a versão da entrada. Só para ter uma ideia, esse é tipo de US$900 no preço, mas isso controla a ignição, a fio injetão, você é limitado a um certo ponto, porque você não pode usar 8 cois sequentially ou injetores sequentially, mas você pode fazer algum tipo de coisa. Ok, está pronto. E isso faz boost e tudo isso também? Oh, sim. Tecnicamente, eu quero dizer, tem um sensor integrador de mapa, você pode ter... Depende de quantos inputs e outputs você tem, você pode virar, como um sensor de drive shaft, sensor TPS, oil pressure sensor, fuel pressure sensor. Você pode ir, você pode continuar indo indo indo, se você quiser, vamos dizer, back pressure sensor no turbo car, ou então EGTS, Token Bus, como você viu no Palare, e você pode começar a adicionar, como um sensor de transmissão, como o pressão converter, pressão de transmissão, 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 temperaturas para a cabeça, água, água, água... Toda a data que você puder quiser. Sim, depende de quantos... E aí, as limitações para a nossa razão, é como lembrar o número de inputs e outputs. Então, o 450 é o nível de entrada de entrada, como 7 inputs e 10 outputs. Então, vamos dizer, por isso, você estará trabalhando, provavelmente, o sensor de tensão, TPS, pressão de pressão, pressão de pressão, pressão de transmissão de transmissão, input e outra coisa, como o tipo de simples, ou aero-temp, por exemplo. Então, os outputs, com 10 outputs, você pode fazer quatro outputs para a parte de transmissão, mesmo com os coils de LS, você pode fazer isso, isso é um bom opção, um bom opção, um bom opção. Um bom opção, um bom opção, um bom opção, um solenoide, ou até um nitroso ou um transbrake, para fazer um bom opção ou um bom opção, um bom opção. Sim, sim, sim. Você pode virar o solenoide direto, coisas como isso, você pode ser criativo. Vamos ver. E mesmo no início, se você começar com o 450, você decidir mudar para o 550. Então, você vai passar de 7 inputs até 14 inputs, e vai passar de 10 outputs até 24. Então, é só um outro plug, para que você possa usar o mesmo básico, adicionar mais inputs e outputs. Ok, legal. Essa é uma maneira mais rápida. Isso é bom, é fácil. Vamos lá. Vamos lá. Você gosta de jetskis? Claro, eu nunca fui lá. Ah, nunca fui lá? Não. Eu fui atrás de uma vez, no tubo, e isso não foi bem. Ah, sim. Você vê isso? O tubo. Pronto. Pronto. É um 79 mm tubo. E qual motor é esse? É um motor, mas, obviamente, com a pontinha de rod, modificado. Ele abre para o 12 elétrons aqui, e tem um supercharger. Então, é um compão, com o turbo e o supercharger. Então, isso... O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer tristes, por favor? Isso é bom. Isso tem mais de 1,000 horsepower. 1,000. E tem, tipo, 320 lb de elétrons, com o E85. Mas o supercharger e o engine, em si, faz como 350. Certo, certo. E o turbo, com 14 psi, faz como 700, com 29 psi, faz como 1,200. Algo assim. Tem uma craquinha de skate. Esse é o EGT aqui. Mano, eu pensei que o Opala me levou. Eu nem tenho palavras para isso. Deixa eu mostrar. Oh, sim, por favor. Posso correr, Brian? Tom, seita o Impala Hulk. Claro que o速ramos, e chata o賣ito주세요. Amante. Se inscreva no canal. Querida? Mulher lá para. 12 mil arreglar. Espainido ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, se extentчи. Tchau. E aí o C8, então... Oh, é tão bonita! Sim, não, a wiring harness é definitivamente não... E a wiring eu não me importo, eu estou olhando para você, é ótimo! Oh, é tão bonita! Só colocamos um novo. O outro não foi quebrou. Ok. Oh, eu adoro, é tão bonita! É tão bonita! É tão bonita! Então, agora estamos colocando este carro para fazer isso. Esse foi o primeiro construído um pouco de anos atrás, e ele tem, tipo, 1,700 hz. Isso foi um dos primeiros Turbo C8, não é? Sim. Certo! E nós fomos os primeiros a rodar 8 segundos também. Ok, eu pensei que eu vi esse carro antes. E fiz algumas coisas loucas e tiramos o fronteiro. Certo! E nós ainda, dois anos depois, lutamos com a transmissão e a desfixão e fazendo tudo para trabalhar. Sim, eu entendo. Os caras C7 ainda têm problemas também, então... Mas eles têm uma figura melhor do que a C8. Sim, eles têm mais tempo. Sim, ou o clube na este carro também... Você tem mais de volta? Sim, vamos assistir! Vamos assistir! Vamos assistir! Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mas é uma ferrari ferrari vai ser louco, porque essas caras eu sei mas uma vez que nós descobrimos o quão rosto e o quão ruim nós decidimos não colocar o ferrari aqui então nós convertimos em uma bicicleta e essa é uma maneira fácil, nós colocamos uma bicicleta uma pequena bicicleta, uma bicicleta de BMW com um injetor aqui e praticamente deixamos o mesmo de entrada do carburetor e nesse caso nós só comprimimos um distribuidor de Volkswagen e praticamente precisamos fazer um pequeno ajustamento para encaixar e mudar o equipamento certo? e isso já lê o RPM e tudo para o EFI e agora é o EFI é tão fácil por que eu pensava que era tão difícil? tecnicamente você só precisa ler o RPM ou seja através do distribuidor ou através do trem trigger não importa você só precisa fazer isso ou ler isso então você pode controlar, não importa se é um injetor ou 8 ou seja ou seja, 16 ok e nós usamos o LX coil certo e isso vai bater todas as quatro? sim é um distribuidor então é um distribuidor legal é legal é legal é legal é legal também é legal é legal é legal é ag Ronaldo é legal mas para fazer… mas para fazer uma coisa Goa para dentro do carro eu vou mostrar querem às Initiativas isso é o primeiro, sim, está tudo bem, é o primeiro FuelTech que está no dash, é como um 20 anos ECU, é o primeiro? Sim, é incrível, então fizemos isso como um carro vintage, com o primeiro ECU, tudo bem antigo, não tem um computador, você faz tudo com a escala, legal, isso é incrível, eu gostei, se encaixar a parte bem, realmente, é pequeno, simples, era vintage e mostra algumas das nossas histórias, isso é incrível, mano, isso é incrível, você escolheu um candidato também, porque você não vê essas caras muito muito, especialmente na América, sim, é raro, mesmo na Alemanha, agora eles trabalham mais em Alemanha do que aqui, sim, eu acredito nisso, eu acredito nisso, eu acredito nisso, eu acredito nisso, isso não parece muito ruim, é muito ruim, é bem, eu acredito nisso, eu acredito nisso, não só o rosto, mas, vamos dizer, a suspensão aqui, é tão pequena, vamos abrir o carro e ver, sim, eu tenho que fazer isso não, 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 não é nada aqui, não é nada aqui, não é nada aqui não, não é nada aqui, não é nada aqui, realmente, não é nada aqui, não é nada aqui, Enfim, estamos fazendo um rev-up no carro, e isso vai ser preenchido com a mudança da rueda e agora estamos fazendo algumas correntes e avançando-os Tudo bem, é um bom carro! Espero que eu possa ver isso em algum momento Isso é legal Vamos lá Tudo bem, Oprah, uma opção para você Podemos usar esses trono-bodies, esse TBI-Fron Isso é uma maneira simples de fazer EFI Isso é o que está na sua 4.3 agora Sim Eu não acredito que precisamos mudar de computadores entre a V6 e a V8, se eu me lembro, certo? Sim, mas isso poderia funcionar com a QTEC Isso seria uma maneira muito fácil de fazer isso Isso é mais fácil! Eu já tenho toda essa coisa Ok Aqui tem alguns outros produtos que eu vou fazer Oh! Oh, isso é uma coisa impressionante Impressiva Super! Eu vou abrir a parte da 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 parte Ok 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 Respetável Intercooled e tudo Ok, cool Big-ass ejector Sim, nós fazemos esses ejector Ok Mas, isso é orthição de 4L80, então a gente não perde a transmissão para a parte da parte! E foi tudo que você Zack E o carro é um pouco mais de novo. Mas o carro é um pouco mais de novo. Então o trânsito é quase como... Você pode mudar o trânsito de trânsito. É o que eu ouço. 60s e 80s. Sim. Sim. Esse cara sabe que ele tem um C5 Corvette. Ok. Você sabe tudo sobre isso. Lugamente, meu trânsito trânsito ainda não foi desistido. Você melhor que o cair de cair de wood, dude. Eu ia dizer, não tem uma 4L80? Não, você tem um 700R4. Ok. É 4L60, não é um 4L60. 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 Eu tenho um trânsito trânsito. Tanto é muito bom. É assim, não é. Vamos ver. Ok. É um 6L70. Esse... R$$$! R$$! 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 agora tem zero minhas. Vocês devem trazer isso para julho, nós estamos fazendo um show de truque. Oh sim? Oh sim. Eu vou te enviar o convite e tudo, mas são mini-truques, full-size, tudo isso. Ok. Vocês devem vir realmente. Sim? Sim, todos gostam de ver qualquer um desses, qualquer coisa. Oh, o Supra está construindo um bloco de bilhete, um bloco de bilhete. Mas, na verdade, é muito parecido com esse carro. Ok, eu entendi. Isso vai ser massa. Ok, você está prontos para uma rodada na Opala? Absolutamente. Você está prontos? Vamos lá. Eu não vou fazer qualquer coisa com a estuda, mas... Nada fora da razão, sim. Sim, vamos lá. Vamos ver se como ele vai. Absolutamente. Fora ele? Sim. Fair enough, fair enough. O que é isso? A little Ido, Ido é fácil Just leave it for the throttle Don't need to worry for the throttle O que você gostou? Capa no bien? Capa no 길inho Capa no canto Capa no car, disse tens theological Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 O que é isso? Isso é o que eu estou falando, certo? Isso é o que eu estou falando. Isso é o que eu estou falando. Mas é tudo de gira, então eu vou mudar. Isso é o que eu estou falando. 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 Eu estou falando. Isso é o que 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 eu estou falando. Eu estou falando. Isso é o que eu estou falando. Isso é o que eu estou falando. Eu estou falando. Isso é o que eu estou falando. Isso é o que eu estou falando. Eu estou falando. É um carro incrível. Ei, agora você está em algo rápido. Eu quero dizer, me lembra muito de conduzir o Vader. Ok, eu... Daqui quando o Vader saiu, ok? Deve eu levar eles e fazer algo rápido ou não? Uh oh. Por que não? Sim, por que não? Qual carro você acha que é o mais rápido na rua? Na rua agora? Ah, eles podem olhar bem. Isso é um carro. 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 Então, qual é o ônibus? O carro está na rua. O que é o ônibus? 580. Então, o carro. Ok. O carro está passando. Ok, mas nós não podemos... Sim, ela pode conduzir na rua. Então, ela não pode conduzir na rua. Ok, agora... Ok, então não custa. Não, não custa. Olha no carro. Olha no carro. Olha no carro. É o dually? Isso aqui. É o dually? Não, não. É o dually é heavy. Vamos ver se nós achamos. Sim, mas 800 hortos. Não vai ser um beamer. E você tem quatro tires lá fora. Como você não pode se conectar bem? Show o beamer. É o beamer, não é? Não vai ser um beamer. É o barco. Isso é engraçado. Olha no beamer. 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 Olha lá. Eu sei! Sneaky, sneaky! Eu gostei! Sneaky, sneaky! Você viu isso? O que você viu? Oh, eu vi um monte de coisa. Nós temos uma prova lá, cortada, e... Super sneaky! Eu adoro! Eu adoro! Você é o turbo? Oh, sim! Ok, mas isso não é o caro mais rápido. Certo. Isso é legal. Eu costumava um 85 Series. Sim, isso é o 12. Bem, isso não pode ser o óbvio na frente, pode? Eu quero dizer... Você sabe o que? Isso seria engraçado, porque parece que parece um carro de carro, e provavelmente tem um milhão com um LS. Eu ia dizer... Eu acho que é o branco branco. Tem apenas um pouco brilhante, que faz você pensar que talvez... Isso seria o mais unsuspectante. Você irá ver os bens. Isso seria divertido. Não, é assim. Tudo bem, eu dou aь. O que é? Ératos... Eu deve ter dado que é. É apenas um tesla. Eu sei que isto é. Isso é um tesla. Não, eu não. Não, eu não. Então os senhores de umaa tão dança. Uma das tesla? É uma das tetlas? Certo? Isso é um plaid? Isso! É não! Isso vai ser so fácil! Então não é apenas um Tesla. Ok. Ok. Ou isso vai ser louco. Oh, isso vai ser realmente louco. Então aqui é o engraçado. Eu odeio carros elétricos. Muito, certo? Ok. Mas você não pode odeio a Tesla. Eles são rápidos. Você não pode argumentar com isso. Todos dizem que você não tem emoções, certo? Ou o som do motor. O som? Não, o som do motor. Certo, certo. Sim. Eu posso viver sem isso. Tanto que eu ainda posso ouvir meu pneu frio. Claro, por que não, certo? Sim. Seatbelt, por favor. Não, cara. Você controla qual speaker. Veja isso, cara. Ele está controlando qual seats farting. Isso é ótimo. Isso é louco. Mesmo fora, você pode ter os filhos em fora. Ah, cara. Eu preciso colocar uma garrafa na minha Jetta quando eu fixe esse carro. Isso vai descer com pessoas tão ruim. Eu vou fazer isso em carrosos com pessoas. Ah, você tem um megaphone também. Onde está o futuro? Sim, eu vou ser arrestado com isso também. Megaphone. Ei. 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 Eu vou ser arrestado com isso. Eu acho que eles foram fechados com os carros. Eu acho que eles foram fechados com os carros. Sim. Oh, sim. Eu acho que eles foram fechados com os carros. Eu acho que eles foram fechados com os carros. Eu acho que eles foram fechados com os carros. Eu ainda gosto melhor do Opala. Sim, eu concordo. Ah, é melhor que um carro couxa, cara. E é bastante tipo de coisa que um carro. Não parece assim como um carro-lo. Isso parece ainda nem um carro-lo, né? É muito bom. Isso parece que um carro-lo. Ueeeeee! UUUUUUUUUUU! Ha 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 Woooo! Wow! Isso é tão legal, cara! É louco, cara! Quanto a Jeep? São como uma carro de 4.800 pound. Certo? É realmente, realmente caro. Eu ouvi que eles são realmente caros. Oh, essa é a copa. Definitivamente, o governo está naquele lado. Oh, sim? Oh, sim. Uma coisa interessante é o self-driving. Isso é legal. Você pode realmente parar no stop signo e faz tudo. Então, turn left to stay on Brimfort Road. Então, o ex-turn-line está on Brimfort Road. E só faz o seu próprio negócio. Ok. Isso é legal. É legal se você tem outras coisas para fazer. Agora, turn left to stay on Brimfort Road. Mas ele não faz o negócio aqui. Sim. Agora, turn right on to Brimfort Road Road. Isso é legal, cara. Uma coisa que eu perdi é realmente ter uma perspectiva diferente. A forma que eles pensam sobre caras é definitivamente diferente. e eles influenciam a todos, porque Tesla foi a primeira empresa realmente a fazer uma... literalmente, f***, vamos botar toda a energia e fazer algo. Sim, vamos divertir com isso. Sim, vamos fazer algo realmente poderoso. Porque todos os outros estão sempre fazendo... Ou até mesmo no carro, no carro regular, se você realmente pensa... Essa é uma 1.000hp. Tem o carro mais alto no produto, eu acho. Porque uma車 normal é tipo 700, 600, 600. Certo. Eles foram, tipo, a outra level. Eles foram realmente empurrando muito longe. Bem, eles tinham que empurrar, porque é um carro elétrico. E as pessoas estavam a citar. Sim. Exatamente. Então, ok, citar nisso. Sim. E todas as outras caras elétricas foram todos foram erradas, digamos assim. Eles são apenas por causa da economia. Ou não é por causa de ser divertido. Mas você pode realmente fazer algo divertido. Sim, as outras caras elétricas são apenas aplianças. Ou seja, Prius, ou qualquer coisa. Ou seja, pode ser um fogo, ou um refrigerador. Sim. E as pessoas não usam suas caras assim, sabe? Sim. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vê a fronteira? Sim. 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 É muito bom. Eu amo. Eu amo. Eu amo caras elétricas muito, né? Ok. Ei, você é o primeiro de todos os seus amigos de rodar a Tesla Plaid, cara. Sim. Sim. Sim, realmente. É só isso. Não, não. Eu sei o que eles dizem que a Tesla é tão diferente de forma que tudo funciona. É uma coisa que é uma coisa, uma coisa, tudo o torque está lá, agora. Não só isso, mas só as coisas, como a porta-cântica, como a porta-cântica, a forma que você não tem que ter uma caixa em a ignição, você sabe? Eles têm muitas coisas diferentes. E a fonte. Sim. E tem dois motores de 400hp na frente, um em cada wheel, mais um outro 400hp na frente. Então você pode realmente fazer uma coisa, o torque vectoring, como a distribuição de power para os wheels, pode compensar muito, ou seja, pode vir melhor do que o regular. Ou deixar de vir melhor. Fazer todo o uso da all-wheel drive. Sim. Isso é incrível. Você quer ver algumas de ProLange? Claro. Tenho tempo. Hoje é meu dia, mano. Então o que você faz? Eu mudo o óleo para a vida. Eu sou o especialista técnico em Marietta. Eu sou Marietta, ok. Entendi. Você vê o interesse. O que é incrível? Isso é incrível. Não é incrível. Olha como é incrível. Olha como é incrível. Isso é incrível. É incrível. É incrível. Olha os corpos. Os corpos estão das mangas. Olha os corpos ruins. Hã? Ficou bem. Os corpos estão, já é isso. Os corpos estão foram rotos. Os corpos foram? Sim. É bonito. E esse olho assim. Oh, sim. Oh, sim. Draftshaft down below, right? For something? Yeah. Carbola. Try this. Does it weigh like two pounds? No, more. It's not too bad. It's not bad at all. It weighs about the same as the one of my love. Oh, yeah. By comparison to Dad's that we got him for Christmas that one time. You got it? Yeah. Yeah, it's got a little heft. It's about the same as the El Camino drive shaft did. Yeah, it's a little less actually. That's awesome. You can see the carbon fiber is a hell of a lot stronger. Uh-huh. That's the point. The heater ends. Also massive. The heater is like polished. Yeah. Mm-hmm. Wow. Yeah. Beautiful. Okay, you got to polish everything and go really fast. That makes sense. That makes sense. Nice to have these on your ass too. I still want the Corvette side pipes. Like we talked about. Side pipes or did you want the Chevy kit? Like this one. I want those too. I can't decide. I can't decide. We'll figure it out. I'm going to paint her truck up like a Dale Earnhardt car. Little number three on it, all black and everything. It's going to be ridiculous. As soon as it warms up. This car was the champion of 2021 NHRA promo. And they also run. And that, the orange car, is the quickest and fastest the door car in the world right now in existence. And these are right down the street from my house. That car two weeks ago just run on a quarter mile 539. Wow. On a 268 miles per hour, 270. Wait a minute, that's the one that's on the internet. Likely, yeah. That's the fastest car in the US. The second in the world. Dude. That's cool. That's cool. That's cool. The good thing is the same. The same fuel tech controls. Doesn't matter if it's a jet ski or promo mode or truck. That is so beautiful. And that's the big boy, right? The 750. The ECU? No, that's the FT600. Yeah. Okay. The ignition. That's the ignition box. That's for, that's a CDI. Oh, okay. Because one thing, that's just the CDI. The ECU itself is all here. No shit. Oh, everything is here. So little. Yeah. Same as the one I was showing. That's not the screen only. That's the issue. Okay. No, I thought that was just the screen. That's freaking cool. Yeah. That's, that's our biggest difference. Yeah, no kidding. So everything comes from the back and goes to the engine. Yeah. No, Ollie just gives you a screen and then you got a box and all the other crap. That's freaking awesome. Yeah. That's a better design. Yeah. It's simple and make it so, and you can use the screen to actually tune. You can change everything on the screen. Yeah. Instead of having to play with a laptop. Yeah. It's one thing you've always hated the idea of. It's one thing you've always hated the idea of. Yeah. That makes sense. You can see it. That's cool. Yeah. It's locked. It's locked. It's locked. It's locked. It's locked. It's locked. Yeah. Let's say so. Cool, man. Eu tenho mais perguntas para você. Deixe-me ver o que vocês querem saber. Qual é o seu sonho de projeto? Há muitos deles. Se escolher um. Se eu fosse escolher um... E descrever. Tinha que ser outro 69 chevalho como o que meu pai tinha. Tinha uma conexão emocional. Meu primeiro lembre está naquele carro. A primeira coisa que eu posso lembrar é ver, é ver o dash de verde do Stereo com o Def Leppard. Eu nasceu em 86, então... Def Leppard foi a coisa. E isso é a primeira coisa que eu posso lembrar. Então eu quero mais. E qual será o motor? Provavelmente outro 427, como o que ele tem. Talvez. É difícil dizer, eu não sei. Será um tempo antes de chegar. Então a tecnologia... Pode ser elétrico. Eu não sei. Ok. Claro, por que não? Provavelmente terá muitos haters. É tudo bem. Não me engano. Não me engano. Sim. Então... De todos os projetos aqui... Qual é o carro? Qual é a sua atenção? A Opala é ainda minha favorita. Porque você não vê eles. A C8 é ótima. Só porque... Eu quero dizer... É rápida. É uma turma. Mas... A Apala tem isso, cara. É como uma nova nova, camara ou chevelle. É só ótima. Sim. E nós somos uma família de cheve, então... E enquanto a Tesla é divertido, cara... Não tem os sons. Não tem os sonhos. Sim. Eu concordo. Não tem os sonhos. Você diria isso diariamente? O que? Isso? Sim. Eu não sou uma pessoa inteligente. Eu definitivamente diria isso diariamente. Todo dia. Isso seria bom. Eu diria isso diariamente. Não tem os sonhos. Não tem os sonhos. Não faz muito bem. Claro. Tudo bem. Muito bom. Mano, eu realmente aprecio que você veio. Oh, mano. Foi meu prazer. Foi muito bom te conhecer. Eu te dar um abraço. Sim. Eu adoro. Foi bom te conhecer. Foi bom te conhecer. Foi muito bom te conhecer. Foi muito bom te conhecer. Até a sua interação. Quando você disse a foto, você acertou mais tarde. Então, mostra como vocês estão conectados. Sim. Nós estamos juntos há muito tempo. Ela sabe que eu vou esquecer coisas que eu preciso fazer. Sim. Vamos ouvir para... Oh, eles estão trazendo. Ok. Eu pensei que era um carro. Sim. E isso é... Eu não sei. É muito bom. É muito bom. É um carinho. 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 Ele é um cara. É um carinhoıpgo-marco. Então, o Rob того, que ele é um cara genuinamente apaixonado por carro. Assim como a gente. Só que, foi tão legal a reação dele, ver o Opala que... Opala que... Que... Eu achei que merecia fazer isso. Ah! E tem mais uma surpresa. Eu esqueci. Eu vou buscar umas camisetas pra eles. De presente aí, e vou dar pra eles. Queria agradecer a vocês vocês quem está assistindo. Eu acho que foi uma reação legal de todo o público De falar para convidar ele, trazer as perguntas, pedirem para interagir com eles E eu acho que foi uma coisa bacana E quem sabe agora a gente constrói uma amizade E também vai para uns eventos, se encontre mais vezes Com certeza vai ser uma coisa legal Ele também ficou muito feliz com todos os fãs novos Tanta gente que começou seguindo ele Vendo o projeto simples dele A simplicidade dele, eu acho que foi o que cativou todo mundo Então ficamos por aqui nesse episódio E até a próxima, tchau! Cool, olha, vamos ver o que temos Oh, que é ótimo, cara! Que é legal! Que é legal! Fiquei certo! Eu não me lembro, eu vou usar isso para o trabalho amanhã E meu pai vai kissar meu ass E é o final do que Eu acho que esse é meu novo favorito, isso é ótimo! Eu vou usar isso para o trabalho amanhã E é um bom dia, periode E é um bom dia, eu vou usar isso Obrigado, eu gostaria Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Tchau, tchau.